Hora de conversar com Mônica Bergamo, Lula tem sido bastante pressionado para indicar uma mulher ao STF, lembrando que o presidente terá pelo menos mais uma indicação ao Supremo nos próximos anos. Agora a chance não parece das maiores não, pelo menos agora, né Mônica? Bom dia. Exatamente, Megali, bom dia, bom dia a todos e todas. A primeira-dama, por exemplo, Rosângela da Silva, Megali, ela não se engajou abertamente até agora no debate sobre a indicação de uma mulher para substituir a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que ela faz em diversas outras áreas do governo. Ela não está opinando sobre o assunto, até agora pelo menos. Isso, Megali, claro que não é o fundamental, não é a Janja que indica ministros, isso é o Lula, mas é um sinal, né Megali, é um sinal de que a indicação de uma mulher para a corte maior do país, que é uma demanda de movimentos sociais, mas não apenas de movimentos sociais, você viu que as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, por exemplo, do STF, as atuais mulheres do STF também já se manifestaram sobre o assunto na semana passada, ambas falaram sobre isso. A Carmen Lúcia até falou quando às vezes uma magistrada está no carro oficial com o motorista, as pessoas olham e pensam, ah, está indo para o cabeleireiro. Isso palavras da Carmen Lúcia, de tão poucas mulheres que existem na magistratura, né? Então as duas já se manifestaram junto com movimentos sociais, junto com movimentos de mulheres, pressionando aí por a indicação de uma mulher. Agora eu conversei com diversas pessoas da área jurídica, Megali, ligadas à Lula, também com auxiliares diretos dele, que afirmam que o grande problema do pleito feminino é que o presidente já decidiu que ele quer indicar uma pessoa para o Supremo, mais uma, a próxima vaga também, uma pessoa com quem ele possa ao menos falar ao telefone depois que a pessoa tomar posse no tribunal. Não precisa ser amigo dele, a cota pessoal dele já foi esgotada ali com o Zanin, quer dizer, certamente o Lula vai ter que atender outras forças políticas aí nessa indicação, mas, segundo esses ministros com quem eu conversei, ele precisa ter intimidade suficiente com o futuro magistrado que ele indicar para conhecer os pensamentos da pessoa de verdade, para entender e poder prever minimamente como ela vai se posicionar em temas essenciais e para poder dialogar depois com esse magistrado. Isso não acontece, por exemplo, hoje, Megali, com a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia foi indicada para o Lula pelo advogado de Sepúlveda Pertence, no primeiro mandato do Lula, o Pertence também tinha sido ministro do Supremo, mas o presidente não tem a menor proximidade com ela, não pode passar a mão no telefone para conversar com ela, falar sobre assuntos de Estado, falar sobre assuntos de governo. É mais fácil ele falar com o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, a quem Lula se refere como culpista, do que com os ministros que ele ou a Dilma Rousseff indicaram, por exemplo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, o presidente não pode chegar lá e conversar com eles. Então, esse é um critério que vai contar muito. Segundo o ministro de Lula, o presidente não vai indicar ninguém que caia de paraquedas no gabinete dele, expressão desse ministro com quem eu conversei. Não vai indicar ninguém que caia de paraquedas, não vai indicar alguém que tenha padrinho forte, currículo de peso, mas que ele não conheça bem. Então, acabou esse tempo em que o Lula indicava magistrados, ele indicou diversos para o Supremo, sem ter visto a pessoa, sendo apresentado para a pessoa horas antes, dias antes, como foi o caso também, por exemplo, do Joaquim Barbosa. E aí entra o problema. O presidente não conhece bem as mulheres cotadas para o cargo. E são várias, várias com currículo muito bom. Por exemplo, a desembargadora Simone Scheiber, do Rio de Janeiro, que é uma pessoa super respeitada na magistratura, no PT, em diversas forças políticas, mas o presidente mal conhece. Quem ele conhece bem? A Carol Proner, que é jurista, advogada, é mulher do Chico Buarque, mas não só por isso o Lula a conhece. Ela se engajou na campanha para o Lula ser libertado, quando estava preso. Chegou até a ir ao Papa, entregar livro, entregar documentos, entregar manifestos. Ele a conhece bem, mas ela não está entre as mais cotadas ali, as mais defendidas pelos diversos movimentos. Então, as chances são poucas. Megali, essa é a realidade, esses são os critérios que o Lula vai adotar na próxima indicação dele. São critérios totalmente absurdos, né? A gente pode questionar essa história de presidente passar a mão no telefone e ligar para ministro, mas se não for para influenciar votos, se não for para... Enfim, é do jogo. Ela não está nem perto de ser um critério que cause polêmicas como você indicar o próprio advogado. Mas, enfim, está aí a dificuldade do Lula de encontrar uma ministra do sexo feminino na sua própria indicação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.